Que o presidente Bolsonaro tá com tudo armado pra fugir do Brasil não é novidade. Tanto que se cogitou a possibilidade de a fuga dele acontecer dia 28, mudou pra dia 29, disse que ele pode fugir do Brasil até a sexta-feira, mas uma coisa eu posso deixar claro pra vocês. Ele vai pra uma cidade nos Estados Unidos, aparentemente, depois de passar ali um período em Maralago, vai pra uma cidade que tenha poucos brasileiros, pra que ele não possa ser querido pelos brasileiros. Foi orientado ali, inclusive, por seus advogados que ele desapareça por um mínimo três meses pra poder desaparecer da mídia e, em consequência, sair em tese da mira da justiça, algo que não vai acontecer. E ele chegou a admitir, inclusive, um jantar que ele participou há duas semanas atrás na casa do Fábio Faria, o jantar de despedida, onde estava presente o ministro Dias Toffoli, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ele disse que não iria reconhecer publicamente a vitória do Lula e também nem iria pedir pra desmobilizar os acampamentos golpistas em Brasília, porque não foi ele que pediu pra que ninguém se mobilizasse. Então, ele não poderia pedir desmobilização de algo que ele não pediu. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o covarde, na verdade, o rato, né? O covarde, como o Bolsonaro, que é um rato, tá fazendo aquilo que todo rato faz quando o navio começa a afundar. É o primeiro a cair fora. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso canal, além de ser membro, apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, e você pode colaborar com qualquer quantia, porque esse trabalho aqui é independente e depende da colaboração de vocês. Se não puder dar um Pix, não tem problema, você só colabora se você quiser e puder, mas você pode dar um like, você pode comentar, você pode se inscrever se você ainda não é inscrito. Não precisa ser um gênio do direito, nem precisa estudar direito, pra entender que as condutas do Bolsonaro são criminosas. A lista de crime que o Bolsonaro cometeu na sua carreira política, primeiro como deputado federal e depois como presidente da república, é extensa. E é essa a lista que ele vai encontrar agora a partir do dia 1º de janeiro. Por conta disso, ele vai fugir pros Estados Unidos, como é de amplo conhecimento de todo mundo, e vai tentar se manter afastado dos holofotes, segundo a orientação da defesa dele, por pelo menos três meses, pra que ele suma dos holofotes da mídia e também pra que suma dos holofotes da justiça. Algo que eu acho muito pouco provável que acontecerá, porque o ministro Alexandre de Moraes está de olho e antenas em pé ali pra poder prender o Bolsonaro assim que as oportunidades legais surgirem. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui é que apesar da orientação de aliados para o Bolsonaro é que ele volte a fazer lives, que ele volte a produzir material semanal pra não se desconectar dos apoiadores, ele vai ficar, como a gente chama aqui no Nordeste, na mocha, por um período. Por quê? Porque ele sabe que os crimes que ele cometeu foram crimes graves e que terão punições. O Wolfe já tem uma matéria aqui extremamente interessante do que eles chamam aqui de mentiras que marcaram o mandato do Bolsonaro. Eu chamo isso aqui, na verdade, de crimes, porque tem tipificação penal pra praticamente todas as falas que o Bolsonaro disseminou informação falsa e a gente tem até visto aí até apoiadores do Bolsonaro que, em tese, seriam operadores do direito dizendo que não se existe crime de fake news, não se existe crime de disseminação de informação falsa. E, na verdade, se existe sim a tipificação de informação falsa em alguns casos específicos, porque existe a resolução... Existem duas resoluções, né? Uma feita em dezembro de 2019 pelo STF e outra agora em 2022, também pelo STF, em outubro, que pune a mentira deliberadamente disseminada, sabidamente falsa, com o intuito de prejudicar o adversário político. Algo que o Bolsonaro fez durante muitas vezes, tanto no pleito de 2020, nas eleições municipais, quanto no pleito agora de 2022 pra eleições de deputados, governadores e governadoras, senador e presidente da República. Só que o grande problema é que essas mentiras, como parte da mídia trata, precisam receber o nome que elas realmente têm, que são crimes. E eu trouxe aqui pra vocês, ó, alguns desses crimes cometidos pelo Bolsonaro. A matéria tá aqui. Eu vou até trazer pra vocês, no primeiro comentário fixo, a fonte dessa matéria e das tipificações penais que eu vou trazer aqui, né? Porque as condutas do Bolsonaro, muitas delas foram criminosas, não foram meramente opiniões mentirosas, não. Existia uma atitude ali deliberada do Bolsonaro e que, inclusive, quem estuda a extrema-direita no mundo sabe, é uma conduta que faz parte da cartilha do novo líder global, do estrategista global da extrema-direita, que é o Steve Bannon. Existia ali, existe uma técnica e uma tática, talvez, como vocês queiram chamar, pra você conseguir disseminar informações falsas de forma absurda, pra poder chamar a atenção do público, desmobilizar a mídia e disparar o máximo de informação falsa de forma intencional e deliberada pra produzir o resultado que você quer. No caso aqui da matéria do UOL, por exemplo, que tá assinada pela Isabela Leixo, olha aqui o que eles trazem, por exemplo, sobre os problemas que o Bolsonaro tem tido. Primeiro a gente precisa lembrar que ele tem alguns processos, né? Alguns inquéritos, entre eles o do processo eleitoral e outro sobre a pandemia da Covid-19. A gente viu também agora que a Polícia Federal concluiu que o Bolsonaro cometeu crime, sim, ao disseminar informação falsa sobre a associação do vírus da imunodeficiência adquirida, a AIDS, com a Covid-19. Isso tá evidente que é falso. Eu vi hoje, inclusive, de forma absurda. Às vezes eu não consigo assistir os noticiários no momento que a informação chega, mas depois eu vou fazendo ali uns apiamentos nos canais do YouTube e encontro informações. Eu fiquei chocado vendo uma ex-procuradora de justiça, uma ex-promotora de justiça, perdão, alegando que não, o Bolsonaro não disseminou informação falsa porque a informação que ele disseminou ali sobre a relação que existe entre a imunodeficiência adquirida junto com a associação com a vacina e a baixa da imunidade que pode gerar o desenvolvimento dessa doença foi publicada na revista Lancet e foi publicada na revista Exame que depois tiveram de fazer correções. O grande problema que a promotora esqueceu de citar no programa da CNN Brasil é que quando o Bolsonaro disseminou essa informação falsa, as duas informações, tanto a da revista Exame que ela cita quanto a da revista Lancet que ela alega, inclusive, que foi publicada lá já tinham sido questionadas e se mostraram falsas. Então ele divulgou a informação de forma dolosa, intencional sabendo que a informação era falsa. Mas vamos aqui para os crimes cometidos aqui pelo Bolsonaro que ele chama de disseminação de mentira, né? Afirmou que a maioria das pessoas é imune ao vírus, defendeu a imunidade de rebanho, criticou isolamento social para justificar a crise econômica, chamou a medida de errada, disse que não servia para combater a pandemia, distorceu falas do diretor-geral da OMS, Ted Zadanon, que segundo ele, não apoiou o lockdown. E detalhe, né? Aqui nesse caso, na época do Ted Zadanon, que ele distorceu a fase do Ted Zadanon, eu citei aqui que ele tinha cometido no mínimo dolo eventual ou culpa consciente. Como é o dolo eventual? O dolo eventual é quando você sabe que aquela conduta pode gerar um resultado X, mas você acredita que não vai acontecer aquele resultado. Já a culpa consciente, você sabe que o resultado vai ser X, vai ser Y ou Z, seja lá qual for o resultado, mas você acredita piamente em tese na sua versão, né? Você acredita na sua crendice ali, como era o caso do Bolsonaro, que a gente já sabe que não era uma mera crendice. Era uma estratégia, porque quando você acompanha a movimentação da extrema direita no mundo, tanto o caso envolvendo o Bolsonaro, o Donald Trump, depois a gente viu ali o próprio Victor Orban, e também durante um período ali o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, era uma estratégia de descredibilizar a ciência e alegar que o vírus não era tão perigoso, por exemplo. Disseminou também informação falsa sobre vermicitina, cloroquina, azetromicina, proxalutamida e tantas outras coisas. Muitos desses crimes aqui, inclusive, que ele disseminou, por exemplo, eram crimes que se encaixam, por exemplo, em crimes de charlatanismo, tá? Alguns também, como diz aqui o Código Penal, no artigo 268, tá aqui, Código Penal. Eu boto aqui a busca pra vocês, pra que vocês possam buscar também, Código Penal, tá aqui, ó, não é imagem, vamos ver aqui. Olha o que o Código Penal fala no artigo 267 e 268, aqui, ó, sobre os crimes do Bolsonaro, em específico, em relação às restrições sobre a pandemia da Covid-19. Por que que não é uma mera mentira? Porque, se vocês lembrarem, ainda em fevereiro de 2020, o ex-juiz Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, junto com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, junto com o presidente Bolsonaro, assinaram um decreto, um documento legal, determinando quais medidas sanitárias deveriam ser tomadas para conter o avanço da Covid-19 no Brasil. Entre estas medidas, por exemplo, ele permitiu a vacinação compulsória, ou seja, contra a vontade da pessoa, e também determinou ali que os estados, municípios, poderiam fazer também exames de forma compulsória. Depois ele negou tudo isso. E aí, quando a gente vem aqui para o Código Penal no artigo 267 e 268, que fala sobre os crimes de saúde pública, tá aqui, ó, 267 e 268, crimes de epidemia, crimes contra a saúde pública, tá aqui, ó, causar epidemia mediante a propagação de germe patogênico. Infração de medidas sanitárias preventivas, infringir a terminação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Isso aqui, em específico, o artigo 268, ele fez por diversas vezes, que foi estimular o povo a ir para a rua, ele mesmo ir para a rua promover aglomeração. várias pessoas morreram, inclusive, há um tempo atrás, eu me reuni com o Dede Consciência, a gente tentou fazer um dossiê de amigos e familiares de pessoas que morreram de Covid-19, porque acreditavam na alegação do presidente. A gente pediu que as pessoas mandassem mensagens, fotografias, publicações dessas pessoas nas redes sociais, para que a gente conseguisse montar um dossiê e culpabilizasse o Bolsonaro pelos seus crimes. A orientação, inclusive, da defesa do Bolsonaro, dado todos os crimes que ele cometeu agora, é que ele fique na moita, como a gente fala aqui no Nordeste, o pedido que foi feito ali por parte da defesa do Bolsonaro é que ele fique ali, no mínimo, uns três meses, desaparecido. Está aí, Bolsonaro é aconselhado a assumir por três meses da vista da justiça. E aí, o que ele está procurando lá nos Estados Unidos? Está procurando uma cidade que tenha poucos brasileiros, como vocês vão ver por aqui, que é para que ele não seja inquirido. Tanto que a matéria do Eduardo Giroto, que está aqui publicada na coluna do Guilherme Amado, diz que ele chegou até a descartar a ida para Mara Lago, que fica em Salt Beach, se não me engano, em Miami, que é onde o Donald Trump tem casa, que é o condomínio barra resort do Trump. E até onde a gente sabe, isso aqui não foi descartado. Ou seja, o mito gosta do luxo, e como ele gosta do luxo, ele quer continuar lá sim. E, inclusive, usufruindo dos últimos dias que o cargo de presidente da República lhe permite. Enfim, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham disso, dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, da atuação da CNN Brasil, tentando passar pano, alegando que, é, não se pode ter revanchismo, né, porque, se não, vira bagunça aí. A gente viu isso acontecer no passado, na Alemanha, e são contextos completamente diferentes. completamente, a gente vê ali a discrepância total da comparação. Mas, enfim, compartilha esse filme com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais. Esse dia, esse é o meu corrido aqui no canal, vocês têm observado, minha tia vai casar hoje, então, eu só consegui gravar dois vídeos pra vocês, são exatamente 10h20, no momento que eu tô gravando esse último vídeo aqui, o casamento dela é 11h da manhã, então, eu vou trocar de roupa aqui, e vou direto pro casamento dela. Amanhã, eu não sei se a gente vai produzir conteúdo aqui, mas se a gente não produzir conteúdo aqui nem amanhã, nem sábado, nem domingo, a gente se vê em 2023, na próxima segunda, e de antemão, se eu não voltar aqui, feliz ano novo pra vocês, e que 2023 será um ano de muita luta, e se eu conseguir um tempinho hoje ainda, eu trago mais um vídeo pra vocês, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.